Fala galera, beleza? Hoje a gente tá aqui no encontro Fiat aqui em Brasília, aqui no Saan, próximo aqui da Bali. E todos os clubes Fiat de Brasília estão reunidos. Esse aqui é o Brunão, meu sobrinho, tá com a gente aqui. Esse aqui é a galera do Punto, olha o nosso Punto aí, laranjadinho da fila. Eu acho que ele é o único laranjado da fila agora, mas no clube tem outros laranjados também. Beleza? E eu vou mostrar alguns carros para vocês aqui, tem muito carro bacana, tem a galera do Clube do Maré, tem a galera do Fiat 147 aqui, galera do Bravo, Tipo, olha aí. Tem até um Bravo raríssimo aqui daquele modelo que se não me engano só vem importação, vou mostrar para vocês aí. Beleza? Segue a gente aí. Então galera, a gente tá aqui com esse Fiat Bravo, particularmente esse aqui é o único que eu vi rodando aqui em Brasília, tá? Deu até uma pesquisada, eu li aqui, mas não tem um método oficial que esse carro foi vendido pela Fiat do Brasil ou que tenha tido alguma importação oficial autorizada. mas esse exemplo aqui tá muito novo, muito novo mesmo, é, o motor 2.0, 220V, que é o mesmo motor que ocupa aqui, que equipou o Coupé europeu, né, o Fiat Coupé, que a gente vai ver alguns aqui na frente, é, e esse aqui é o HGT, né, então o mesmo motor que equipou o Fiat Coupé, né, então esse exemplo aqui tá muito bonito, tá muito lindo, então você vê que o painel é bem parecido com o Bravo do Mareia, e esse aqui é um Bravo, é, segundo a matéria do Flat Out com o Barata lá, ele fez uma matéria há pouco tempo, né, é, o Ministro Nasser aí fez aí, né, algumas edições que ele fazia parte da equipe Fiat, né, e foram produzidos três bravas oficiais, né, de fábrica com o motor 2.4, né, a ideia era pra vir com o motor turbo, mas aí teve a questão interna da Fiat e acabou sendo fabricado três unidades da fábrica da Fiat com teto solar, você pode ver que teto solar é original, né, com esse motor 2.4, vou mostrar pra vocês aí uma Fiat Elba Turbo 1.6, né, já com injeção multiponto, muito bacana, né, carro muito íntegro, né, os Fiat 147 aqui fazendo presença, marcando presença, né, o pessoal do clube, marcando presença, é, muito legal, cara, temos uns maréias aqui, né, maréia como a gente vê muitos, né, na rua vou passar aqui, né, tem alguns carros mais legais aqui, e não que sejam mais legais, mas mais raros, que eu quero mostrar pra vocês como bravo, esse bravo aqui, né, temos alguns tempos aqui, galera, tem pra... muito bacana os tempos, cara, os tempos inteiros, algumas unidades aqui, né, e vamos passar aí um review aí da galera do ponto clube, né, representado aí pelo Kelson, pelo Franklin, e uma galera aí bacana aí, que tem feito a diferença aí no meu automotivo, principalmente aqui no ponto do Fiat Conect aqui, cara, sensacional a galera aqui, os demais clubes, né, então, fica aí nosso carinho especial, pela galera do ponto clube, galera, temos aqui o Fiat Coupe, olha esses dois exemplares do Fiat Coupe, muito bonitos, inteiros, né, pena que a gente não tem como filmar o detalhe de cada carro, mas quem sabe a gente pode aí, de repente, ter um contato maior com os proprietários aí, para poder marcar aí uma gravação, né, e é isso aí, galera, tivemos aí a presença do Braia também, vocês vão ver aí agora, né, o pessoal aí da... do turismo aí que tem repetido, né, muito legal, fizeram a demonstração aqui, muito bacana, os carros, os motores Etock, 4.616, que tem tirado aí próximo dos 200 cavalos aí, aspirados, um motorzinho, um motorzinho muito bom, então é isso, fica aí um pouquinho aí dos melhores momentos aí, se você quer mais conteúdo a respeito disso, a respeito de clubes, deixa aí o seu... o seu comentário, deixa o seu gostinho, gostei, like, e até o próximo vídeo, galera, espero que vocês tenham gostado aí, um abraço, até mais! Tchau, tchau!